Música Você que procura ferramentas bíblicas para implantar, você que é implantador ou pensa em implantar água, é um tempo muito especial, edificante, fazer contatos novos, novas amizades também com pastores que podem ajudar você nesse processo. Música O 29 Brasil tem ajudado bastante a dar subsídios para poder ter ferramentas necessárias para trabalhar na minha igreja local, que eu já tenho servido, apesar de alguns materiais sem materiais de implantação, muitos materiais da 29 também é para ajudar os pastores já na questão caminhando, então sendo muito útil e sem contar a rede de contatos com pastores, amigos, tem sido um tempo muito legal também. Música Música